Você sabia que algumas cenas chocantes precisaram ser cortadas do filme Coraline e o Mundo Secreto? Tipo quando a Coraline acidentalmente joga uma aranha que estava no meio das rosas que ela encontrou no jardim do Palácio Rosa na caneca de café da sua mãe. O detalhe mais impressionante dessa cena é que nenhuma das duas notou isso. Depois a aranha sai caminhando calmamente da caneca e acaba passando por cima de um papel que a Coraline ia usar para fazer um desenho, que a sua mãe entregou para que ela parasse de atrapalhar o seu trabalho. Sério, esse café devia estar bem frio. A cena final ficou assim. Essa cena da aranha é bizarramente engraçada, porque a gente pode ver como ela realmente acabou indo parar dentro da caneca e infelizmente acabou saindo da edição do filme. Mas ela não foi a única. Ainda vamos te mostrar mais 10 cenas que acabaram sendo deletadas do filme Coraline e o Mundo Secreto. Então pega a pipoca e olha se tem alguma aranha aí por perto, porque tá começando mais um Team Vídeos. A origem dessa cena é controversa e pode não ser 100% o original do filme, mas vale ser mencionada porque se ela realmente foi produzida, ela é bem legal. Quando Coraline é presa dentro do espelho por sua outra mãe, a bela dona, ela conhece os fantasmas das três crianças que a criatura metade monstro e metade bruxa tinha capturado e iludido antes da Coraline aparecer em outras gerações, inclusive uma delas sendo a tia-avó do Aibe. Ao longo do filme, coisas muito estranhas começam a acontecer nesse outro mundo, onde a bela dama tinha o poder de criar qualquer coisa, como móveis de insetos e até mesmo dar vida a objetos inanimados, como foi o caso do outro pai que era feito de uma abóbora. Mas a coisa mais estranha que acontece é que as próprias criações da bruxa acabam ajudando Coraline, como o próprio outro pai, que entrega pra ela um dos olhos fantasmas, só que dentre a ajuda mais inesperada que aconteceu, sem dúvidas foi o Aibe do outro mundo, que resgatou Coraline exatamente da prisão do espelho. Vemos que ele era maltratado pela bela dama, já que ela tinha costurado sua boca pra que ele ficasse o tempo todo sorrindo. E quando ele mostra o caminho pra ela sair de lá, em um rápido momento é possível ver na cena deletada que Coraline dá um rápido beijo na outra versão do Aibe. Se ela realmente for verdade, deve ter sido retirada pra evitar influenciar as crianças a fazerem isso, mas bruxas que comem crianças tá tranquilo. Uma outra cena deletada do filme acontece quando os pais da Coraline e ela estão reunidos na cozinha pra comer um troço esquisito que seu pai tinha cozinhado. Durante a cena, os pais da protagonista estão falando sobre uma pane que acabou dando no computador. do pai, e a mãe diz que ele deveria comprar um laptop pra não ter o risco de perder todo o seu trabalho. Ele comenta que tá tendo um problema com o corretor ortográfico do computador, e que talvez ele esteja com um vírus. O detalhe é que na verdade é tudo culpa da Coraline, e ela sabe disso. Por esse motivo ela pede silêncio à boneca, porque as duas são as únicas que sabem o que ela fez de errado. Provavelmente essa cena foi cortada do filme pra diminuir o seu tempo de duração, já que ela ficou bem legal e engraçada. Uma cena que tava associada àquela da aranha também acabou sendo cortada. Na verdade, ela aconteceria exatamente antes da Coraline chegar com as rosas praticamente podres em entregar a sua mãe. Nela, vemos que a mãe da Coraline tá trabalhando em seu laptop. Só que mesmo que ela esteja digitando, a tela do computador tá totalmente escura, indicando que ele tava desligado. Claro que isso aconteceu porque como a cena acabou sendo deletada, a equipe de produção achou que não precisaria simular a tela do laptop ligada. Logo na sequência, a gente vê que ela continua trabalhando no computador. E podemos notar que existe uma luz refletindo em seu rosto, como realmente acontece com os notebooks que estão ligados e estão com as suas telas iluminadas. Essa parte, que também foi deletada do filme, na verdade é mais uma pequena fala da Coraline. Ela acontece quando o Ibe bate em sua porta, depois dela fugir pro seu mundo e não achar seus pais. Então, o Ibe aparece pra pedir que ela devolva a boneca que ela tinha dado a ela. E comenta que na verdade a boneca pertencia à irmã da sua avó, mas por ser parecida com a Coraline, ele quis dar pra ela. Nesse momento, a Coraline tem um estalo ao perceber que a irmã desaparecida da avó dele era na verdade uma das crianças que tinham sido vítimas da Bela Dama. Então, ela pergunta se a garota que tinha desaparecido tinha cabelos pretos. Então, essa frase acabou sendo cortada e até dá pra entender porquê, já que realmente não deve ser possível ver a cor do cabelo de um fantasma. E também pela foto preto e branco, não dá pra ter noção da cor do cabelo de alguém, já que, como o próprio nome diz, a foto é preto e branco. A cena ficou da seguinte forma. Depois da Coraline entrar na cozinha com as rosas semi-mortas e colocar em cima da mesa, sugerindo a mãe pra colocá-las em seu catálogo de jardinagem, uma pequena cena acabou sendo cortada da edição final do filme. Enquanto na versão que assistimos a gente vê Coraline já na pia, lavando as rosas, na versão deletada ela é um pouco maior, já que a mãe dela tá fazendo aquela cara de chata que a gente vê várias vezes ao longo do filme, apontando pra pia como se tivesse mandando a filha ir pra lá. Essa cena acabou sendo cortada por algum motivo. A gente pode ver inclusive que todos os efeitos foram aplicados nela, já que existe uma linha na região da testa da mãe de Coraline nessa versão. E vemos que a protagonista também dá língua pra mãe, o que acabou sendo cortado. Isso até foi justo pra evitar comportamentos errados das crianças. É muito conhecida a presença de um olho vermelho na camisa do pai da Coraline em uma das cenas finais do filme. Quando ela já consegue resgatar ele, ele tá no quarto brincando com seu polvo de pelúcia. Isso porque na verdade essa cena não deveria estar no final do filme, mas sim no início, logo após o jantar. Por esse motivo, tinha molho na camisa do pai dela. Na cena alternativa, eles tinham comido. Provavelmente o wrap com molho de ketchup e mostarda que a mãe da Coraline tinha sugerido, e não o entre aspas lodo que o pai dela fez. Na verdade, a cena começa com ele soltando um tremendo de um arroto que claramente incomoda a mãe da Coraline. A cena deletada também contava com a própria mãe dela jogando polvo na cara do pai, porque ele chamou a refeição que ela preparou de pizza em um tom levemente irônico. E é exatamente aí onde termina a cena deletada que começa a cena que vemos no final do filme, onde ele simula que o polvo tá atacando o rosto, e a partir daí temos a cena que vemos no final do filme normalmente. A produção da obra alegou que resolveram mover a cena de lugar, isso porque as duas seriam muito parecidas no final das contas. Então, eles resolveram só tirar o arroto, as partes com a mãe da Coraline, e talvez, sem se dar conta, acabaram deixando a mancha de ketchup, que naquele momento do filme não fazia muito sentido estar ali, mas estava. Depois de conseguir finalmente libertar a alma e o espírito das crianças que tinham décadas, ou quem sabe até mais tempo, estavam presas no mundo dos espelhos da bruxa. Depois de conseguir recuperar os olhos dos fantasmas, eles assumem uma forma angelical, com aureolas e asas de anjo, indicando que vão pro céu depois disso. Na cena deletada, a gente vê uma das garotas avisando que a bruxa ainda tava viva e que ela iria ainda tentar tirar a vida de Coraline, assim como tinha feito com elas, o que até faz sentido, já que ela ainda precisaria da alma de uma criança viva de toda forma. Coraline então respira fundo, e diz que isso não é justo. Pode até ser que a cena tenha sido retirada pra deixar o filme mais curto, mas a verdade é que se ela tivesse sido mantida, é muito provável que alguns grupos alegassem que ela era um incentivo a tirar a vida de pessoas ou coisa do tipo. O que quase ninguém sabe é que depois do final do filme de Coraline, existe uma cena que acabou sendo cortada por decisão do autor do livro que deu origem à obra, o aclamado Neil Gaiman, em conjunto com o diretor do filme, Henry Selick, que acharam que ela era irrelevante. Eu tenho certeza que se fosse nos dias atuais, eles manteriam, já que se tornou praticamente uma praxe pra ter cenas pós-créditos ao final dos filmes. A cena em questão é uma dança de camundongos muito bem elaborada que faz uma clara menção aos ratos criados pelo Sr. Bobinski. O detalhe é que o filme foi feito em stop motion, que é um processo extremamente lento e demorado de ser executado, porque envolve a filmagem de bonecos de massa movimento após movimenta. Isso pra criar quadros e depois a gente ter o resultado deles se movendo de maneira animada. Então pra você ter uma ideia, só essa cena final de pós-crédito chamada A Dança dos Ratos demorou 66 dias pra ficar pronta, só pra ser sumariamente deletada depois. Essa cena deletada é bem simples e rápida, e não faria realmente nenhuma diferença na sequência do filme. Nela vemos a senhorita Forcible no final da escada que dá acesso ao apartamento das duas amigas usando roupão, falando e retirando os seus óculos azuis do meio dos seus seios, pra tentar enxergar melhor. O diretor resolveu excluir ela pra não quebrar o fluxo do filme e pra encurtar o seu tempo também. E pra encerrar, existe também uma rápida cena em que Coraline sobe as escadas e pula em cima do tapete pra tirar uma ondulação. Mas assim que ela sobe, a pequena ondulação no tapete volta a aparecer. O diretor afirmou que a cena foi cortada pelo mesmo motivo da cena da senhorita Forcible e seus óculos, pra não tirar a dinâmica do filme e manter a fluidez. Essas foram as cenas deletadas que a gente trouxe pra você hoje, mas a sua jornada não precisa acabar aqui. Por isso selecionamos esses dois vídeos super legais pra você escolher um deles e assistir. Esse primeiro tá simplesmente sensacional. Eu veria ele primeiro no seu lugar.